É bom estarmos aqui nesses dias juntos, eu creio que temos recebido um depósito do Senhor muito grande. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Luciano Oliveira, lá da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, casado há 19 para 20 anos, vai fazer com Marisa, pai do Daniel, acabou de fazer 19 anos, e do Tel, de 4 anos, e estamos ali servindo como pastores há 12 anos, numa igreja local, Ministério Mevan, ali na cidade de Cabo Frio, e o Senhor tem a cada dia nos chamado para mais perto dele, amém? E é muito bom poder estar aqui mais uma vez, para poder juntos pensarmos sobre as Escrituras, amém? Eu, nesses dias aqui, eu tenho pensado muito sobre algumas coisas, na minha cabeça não para de borbulhar sobre a Palavra, cada hora que alguém ministra, vem uma revelação, vem algo sobre nós, a gente que tem cabeça de pregador, foi falado aqui, vocês que tem cabeça de pregador, quem é pregador aqui, muita gente levanta a mão, porque cada coisa que fala, parece que você tem 3 ou 4 revelações em cima daquilo que se fala, isso é muito legal, e uma coisa que eu tenho percebido nesses dias, pensando até nessa plataforma apostólica, chamada Mevan, o entendimento de que a igreja, ela tem, num certo sentido, deixado de ser apenas uma igreja local, que cuida das demandas da sua localidade ou do seu bairro, e eu creio que nós estamos vivendo num tempo de transição, já há alguns anos, em que a igreja, ela está deixando de ser local, e ela está virando uma espécie de uma igreja multigeográfica, uma igreja, talvez global, por quê? Porque eu creio que tudo aquilo que hoje nós fazemos nas localidades onde nós estamos, isso tem o poder hoje, por meio da internet, da velocidade da informação, de tocar pessoas em diversas regiões ao mesmo tempo, então, a igreja, ela começa a viver, talvez de uns anos para cá, uma realidade que ela nunca viveu antes, querido, então, para uma realidade que nós nunca vivemos antes, nós temos que nos posicionar de uma maneira que nós nunca nos posicionamos antes, porque hoje, talvez exista uma nuvem muito grande ou muito maior de testemunhas do que no passado, enquanto as demandas da igreja local tinham apenas a ver com três ou quatro ruas após a sua congregação, hoje o que você faz, hoje o que você expressa, hoje aquilo que você desenvolve na igreja local é capaz de tocar pessoas do outro lado do mundo, tem gente que talvez esteja no Japão agora, ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui, existem pessoas, eu estava comentando com o Nilson, que tem pessoas que abrem hoje a internet e se alimentam da palavra que sai desse púlpito, talvez não só desse, mas diversos púlpitos aí no Brasil, onde existe uma palavra coerente com o tempo que se está vivendo, com o evangelho no qual centraliza Cristo, e isso tem potencializado a igreja, amém? Então nós estamos passando ou deixando de ser apenas uma igreja local para uma igreja multigeográfica, para uma igreja que consegue ter uma influência em nações, amém? E isso tem a ver com o movimento apostólico dos últimos dias, porque eu vejo muito isso acontecendo lá na igreja de Antioquia, em Atos 13 você vai ver acontecendo algo que não era conhecido até então, você vai vendo aquela igreja na qual havia profetas e mestres, uma igreja que estava se desenvolvendo debaixo de uma plataforma que ninguém ainda havia se movimentado, ou seja, apóstolos gentios, profetas que não eram oriundos de Jerusalém, gente estrangeira que tinham se dedicado agora a fé, que nasceu dos judeus, mas não estava mais restrita a Jerusalém, mas estava se desenvolvendo no meio das nações e dos estrangeiros, aquela igreja ela conseguiu tocar querido, Paulo ele vai dizer isso pelo menos em duas ou três vezes nas escrituras, que a partir dali o mundo inteiro daquela época foi tocado pelo evangelho, ou seja, uma igreja local, mas que teve uma expressão multigeográfica, mas talvez porque essa igreja conseguiu ter essa expressão multigeográfica, ela conseguiu tocar todas as nações, talvez pelo estilo de vida que eles estavam vivendo, eles viviam um estilo de vida onde profetas e mestres estavam juntos dentro da mesma realidade, e se você for olhar, existem coisas mais antagônicas do que profetas e mestres, são coisas que são tanto quanto diferentes, o mestre tem uma tendência mais racional, e o profeta tem uma tendência mais mística, mas em Antioquia a interação entre essas duas partes do corpo de Cristo, gerou um movimento apostólico que conseguiu tocar o mundo inteiro daquela época, o evangelho foi levado exatamente por entender que sendo diferentes nós nos completamos, precisamos uns dos outros e assim nós vamos tocar o mundo inteiro, não querendo que todos nós sejamos iguais, mas exatamente o Espírito está fazendo nesses dias potencializar as nossas diferenças querido, quando entendermos que somos diferentes e que precisamos caminhar juntos, respeitando as nossas diferenças, mas não as anulando, nós vamos ver o Espírito fazendo aquilo que ele fez, talvez lá um exemplo muito bem, uma figura muito boa, é quando Moisés é chamado para poder desenvolver o ministério que Deus queria, Moisés é chamado e aí Deus chama Moisés e sabe o que acontece? Moisés disse assim, eu não sei falar, como que eu vou transmitir a voz se eu não tenho uma voz? Como que eu vou transmitir uma palavra se eu não sei falar essa palavra? Porque a escritura diz que Moisés era pesado de língua, aí Deus resolve o problema rapidinho, sabe o que Deus faz? Chama Arão e diz para, olha, chama o seu irmão e seu irmão, ele vai falar tudo aquilo que precisa ser falado, e aí esses dois homens eram muito diferentes, Moisés era aquele que ouvia, mas não conseguia falar, Arão era aquele que falava, mas não conseguia ouvir mesmo, e aí quando esses dois homens se uniram, houve um impacto e eles libertaram o povo e levaram esse povo durante muitos anos, durante uma transição no deserto, um homem que só ouvia, mas não conseguia falar, e o outro que falava, mas não ouvia nada, tanto é que depois quando ele perde a voz de Deus, ele se complica, quando Moisés sai, ele não consegue se movimentar sozinho, sabe por quê? Ele não ouvia, mas ele sabia falar, e Moisés não falava, mas sabia ouvir, ou seja, existem duas classes de pessoas aqui entre nós, que somos diferentes, alguns não conseguem ouvir, mas falam bem, e outros não conseguem falar, mas ouvem bem, ou seja, Deus está nos unidos, porque essa expressão de igreja, em que realmente nós somos diferentes e precisamos compreender isso, e potencializar isso, essa expressão vai ser levada a tocar as nações, querido, é exatamente isso que eu creio que o Senhor está fazendo nesses dias, dizendo, vocês são diferentes porque vocês são pedras, vocês não são tijolos, vocês são pedras vivas que estão sendo edificadas, como um edifício, como um templo, para oferecer de sacrifícios espirituais por meio de Cristo, construir, eu costumo dizer, construir um prédio de tijolo é mole, mas construir um prédio de pedra demanda tempo, porque a pedra, ela precisa ser talhada, para ser encaixada no lugar de funcionamento, e assim somos nós, estamos sendo preparados e desenvolvidos, uma outra palavra que eu tenho, antes de eu começar a pregar, não estou pregando ainda, é em Mateus capítulo número 19, Mateus capítulo número 17, quer dizer, versículo número 24, eu creio que estamos nessa transição, de locais para globais, mas também as casas apostólicas desses dias, vão estar passando por isso que a gente vai ler aqui, 16 Mateus 17, verso 24, quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto das duas dracmas, aproximaram de Pedro e lhe disseram, o verso mestre não paga o imposto das duas dracmas, e ele disse, paga, quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se dizendo, o que te parece Simão, de quem os reis da terra cobram o imposto ou tributo, dos seus súditos ou dos estrangeiros, ele respondeu, dos estrangeiros, Jesus lhe disse, então os súditos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, que pegares, e ao abrireses a boca dele, encontrarás um estáter, toma-o e entrega-o por mim e por ti, Pedro ele foi, foi perguntado para ele, se Jesus ele pagava imposto, por quê? Porque as pessoas estavam sabendo na época, que Jesus era descendente, ou pelo menos se dizia, que Jesus era descendente de Davi, e se você for lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, você vai ver, que Saul, quando ele vai enfrentar Golias, ele faz duas promessas, aquele que venceu o gigante, vai se casar, com a minha filha, com a princesa, e também esse que venceu o gigante, jamais vai ter que pagar imposto, em Israel, ou seja, os filhos estavam isentos, de pagar imposto, e como havia, todo aquele burburinho, de que Jesus, era o Messias, era o descendente de Davi, foram perguntar a Pedro, e Pedro ficou sem resposta, porque Pedro, ainda, mesmo já tendo tido a revelação, de quem Jesus era, ele ainda, estava um pouco em dúvida, e aí ele vai perguntar, a Jesus, Jesus disse assim, olha, de quem você acha que tem que pagar? Filho, ou, ou, ou os súditos, e aí, Pedro entende, ele diz, mas para que ninguém vinha se aproveitar, de que eu estou fazendo tráfico de influência, vai lá, no mar, lance um anzol, e o primeiro peixe que pegar o anzol, você puxa, e quando você puxar o anzol, você vai ver, você vai abrir a boca do peixe, e dentro desse peixe, vai ter um estáter, você arranca, paga, né, o meu imposto, e paga o seu, um estáter, valia quatro de dracmas, ou seja, era uma moeda muito grande de prata, uma moeda valiosa, naquela época, e isso é muito interessante, porque, nesse texto, eu vejo aquilo que, que tem a ver com, talvez, o nosso papel nesses dias, ou o papel de muitos de nós, nesses dias, ou talvez, fomos alcançados, por aquilo que esse texto fala, o interessante, nesse texto, um grande milagre, querido, para mim, nesse texto, não é Jesus, pagar um imposto, mas é Jesus, ver que dentro do mar da Galileia, tinha um peixe, que estava morrendo sufocado, porque tinha engolido, um tesouro de valor, e eu creio, que muitos de nós, ou estamos passando por isso, ou a nossa vida é isso, ou seja, quando você ouve, a palavra do reino, querido, algo começa a te incomodar, por dentro, parece que tem algo, que está te entalando, você não consegue ser mais o mesmo, só que sabe, qual é o papel de Pedro, que representa, uma casa apostólica, é lançar um anzol, e arrancar, de dentro de você, aquilo que é um tesouro, mas que talvez, esteja te atrapalhando, muitos de nós, temos tesouro, mas um tesouro, dentro, não vale de nada, querido, então o que aconteceu, que nessa semana, é exatamente, homens lançando um anzol, e puxando, e tentando tirar, o tesouro, de dentro de você, o tesouro de valor, mas se esse tesouro, não sai de dentro de nós, vai nos matar, é o que foi dito aqui, a revelação, ela pode ser poderosa, nas nossas vidas, mas ela também, pode nos matar, Jesus, ele viu, que dentro do mar da Galileia, tinha um peixinho, que estava entalado, e muito mais, do que isso, ele viu, aquele peixinho, que estava entalado, estava entalado, com um tesouro, o papel hoje, de muitos de nós, é arrancar, o tesouro, de dentro das pessoas, existe um tesouro, dentro de cada um de nós, existe um depósito, de Deus, dentro de cada um de nós, e nesses dias, meu querido, o Senhor está lançando um anzol, e está puxando, ninguém, vai sair daqui, entalado, meu irmão, mas você vai sair daqui, você vai sair daqui, com um tesouro, não o tesouro de Mateus, capítulo de número 17, mas com o tesouro de Mateus, capítulo de número 25, com um talento na mão, e que agora, vai depender de você, desenvolver ou não, aquilo que você está recebendo aqui, e que na verdade, não tem nada novo, daquilo que foi falado aqui, já estava tudo dentro de nós, o que nós estamos fazendo, é só arrancando aquilo, que já está dentro de você, amém? Abra comigo, agora eu vou pregar, Colossenses 1, versículo de número 24, Colossenses 1, versículo de número 24, Diz assim, agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo, o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo que é a igreja, da qual, me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida, a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto, durante séculos e gerações, mas que agora, foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer, as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória, a Ele, anunciamos, aconselhando e ensinando, todo homem, com toda a sabedoria, para que, apresentemos, todo homem, perfeito, em Cristo, amém? Ou todo homem, maduro, em Cristo, eu creio que, esse, é um dos maiores papéis, que nós, como líderes, temos, hoje, que é, de apresentar, todo homem, maduro, a Cristo, se você perceber, o que mais foi falado, nesses dias, foi sobre, desenvolver, uma espiritualidade, desenvolver, um estilo de vida, desenvolver, uma fé, desenvolver, uma nova natureza, desenvolver, uma mensagem, e eu creio que, Paulo, ele está falando, exatamente disso, ele está falando, que nós, precisamos desenvolver, uma mensagem, que vai desenvolver, uma fé, que vai desenvolver, uma natureza, amém? o que Paulo, está falando aqui, é que existe, um tipo de mensagem, específica, que vai provocar, um tipo de fé, específica, e esse tipo, de fé específica, vai gerar, um tipo de gente, que tem uma natureza, específica, amém? isso, Paulo vai dizer, em Romano, se eu não me engano, capítulo número 10, verso 17, que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a mensagem, e ouvir a palavra, essa palavra, que não está, condicionada, simplesmente, ao que está escrito, mas a essência, do porquê, todas as coisas, estão escritas, é que é a palavra, eu costumo dizer, querido, que, o evangelho, ele não é, tudo aquilo, que está escrito, no livro, o evangelho, é uma mensagem, que está contida, nesse livro, porque o que é evangelho, se não, as boas novas, ou seja, o que é boas novas, uma boa notícia, qual é a boa notícia, que está inserida, nas escrituras, primeiro, a boa notícia, de que o rei, haveria de vir, a boa notícia, de que o Messias, que foi profetizado, por todos os profetas, ele veio, e agora, esse Messias, que foi revelado, por todos os profetas, e que haveria de vir, ele não, veio somente, para ser, o rei, dos judeus, mas esse Messias, que haveria de vir, esse rei, esse ungido, que haveria de vir, ele não, foi somente, rei de Israel, mas a partir da cruz, ele se tornou, rei de todas as nações, a partir de Israel, essa é a primeira parte, do Evangelho, essa é a boa notícia, de que as nações, ganharam um rei, de que o rei de Israel, agora, se tornou rei, de todas as nações, e a segunda parte, dessa mensagem, é que, Jesus, o Yeshua da Bíblia, o Jesus da Bíblia, ele se tornou também, ou, ele se revelou também, como filho de Deus, e como filho de Deus, os profetas, ainda não haviam profetizado, e por isso, ele foi muito resistido, e perseguido, enquanto filho de Deus, e, o motivo pelo qual, ele foi levado na cruz, foi exatamente, por dizer, eu e o pai, somos um, ou seja, meu querido, no dia que você for filho, você vai ser perseguido, não adianta, os filhos, vão para a cruz, isso acontece com Jesus, ele vai para a cruz, e é perseguido, porque em Mateus, em João, capítulo número 4, capítulo número 5, ele começa a se revelar, como filho, o filho só faz, aquilo que eu vejo, que vê o pai fazer, meu pai trabalha, então eu também estou trabalhando, e aí eles disseram, uau, você está dizendo, que você é filho de Deus, a partir dali, começaram a perseguir, começaram a persegui-lo, tentando matá-lo, ou seja, ele se revela também, como filho, e como filho, ele fala, da remissão, que ele haveria de fazer, da, reconciliação, que ele haveria de fazer, da restauração, de todas as coisas, que ele haveria de fazer, porque a escritura diz, que nele, Deus está, reconciliando, céus e terra, ou seja, a obra, do filho, não tem a ver, somente com a minha, com a sua alma, a obra do filho, tem a ver, com nos reconciliar, com Deus, porque agora, ele nos deu, um maior ministério, que nós poderíamos receber, o ministério da reconciliação, porque Deus, a partir do homem, está reconciliando, e restaurando, todas as coisas, tantas coisas, que estão no céu, quantas coisas, que estão na terra, amém? Então, nós vamos ver, que Paulo está falando, de um desenvolvimento, e, essa mensagem, tem, me empolgado, me motivado, nesses dias, porque nós falamos, há algum tempo, que o Senhor, ele não nos salvou, apenas para sermos salvos, mas, ele nos salvou, para que nós pudéssemos, cair, numa plataforma, de desenvolver, essa salvação, ou de desenvolver, o seu filho em nós, eu costumo dizer, que o que é a vida, a vida não é para você ser feliz, a vida é a plataforma, pela qual, Deus, ele desenvolve, Cristo dentro de você, por isso que Paulo, ele vai dizer, gente, eu já estou crucificado, eu já morri, a vida, que agora eu vivo, não é mais minha, mas é o filho de Deus, vivendo em mim, sendo desenvolvido, ou seja, nós estamos, num processo, de desenvolvimento, nesses dias, amém, por quê? Porque Jesus, ele não vem buscar, querido, uma noiva infantil, mas ele vem buscar, uma noiva, que passou pelos processos, da vida, e que amadureceu, qual a diferença, de nós, por exemplo, para um ímpio, é porque o ímpio, passa pelos processos, da vida, mas não tem revelação, do porquê, aqueles processos, estão acontecendo, agora nós, passamos os mesmos processos, mas só que nós, temos a revelação, do porquê, nós estamos passando, aquele processo, sabe porquê? Porque importa, que por muito sofrimento, eu e você, entre no reino de Deus, amém? Então, existe, um tipo de mensagem, o evangelho, que gera, um tipo de fé, que gera, um tipo de natureza, é isso, que está acontecendo, e a mensagem, ou a única mensagem, dentro das escrituras, que para mim, gera o tipo de fé, necessária, para que se gere, um tipo de natureza, necessária, é o evangelho, nós podemos ensinar, nas escrituras, não é proibido, você ensinar, sobre qualquer coisa, isso sempre vai edificar, agora, Paulo, ele vai dizer, algo muito interessante, ele vai dizer, que, a mensagem, da cruz, querido, é loucura, para aqueles, que estão, morrendo, mas, para nós, os que estamos, sendo salvos, é o, poder, de, Deus, o evangelho, fala, abra comigo, Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 50, fala de uma loucura, diz assim, e Jesus, esbradando de novo, em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário, se rasgou de dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as roças se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos, que haviam morrido, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram, há muitos, querido, Deus, filho, morreu, numa cruz, e isso, é loucura, por que é loucura, porque jamais, uma mente, natural, vai compreender, que Deus, o Deus filho, pré-existente, um dia, se tornou gente, virou carne, e morreu, e morreu numa cruz, mas ao terceiro dia, ressuscitou, e outros ressuscitaram junto, isso é loucura, sabe por quê? Porque você pode contar, essa história querido, para quem você quiser, mas se o Espírito Santo, não operar, dentro dele, o que a escritura, diz que opera, o que o Espírito Santo, opera, convence o homem, do pecado, do juízo, da justiça, se o Espírito Santo, não operar isso, dentro do ser humano, para ele, vai ser loucura, por quê? Mas Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 em diante, Paulo vai dizer, que para os gregos, que queriam conhecer, a mensagem do Evangelho, por meio, da sua sabedoria, não conseguiram, compreender, porque por meio, da sabedoria humana, o Evangelho é loucura, por isso, o Evangelho é loucura, para os gregos, porque, não se pode, compreender, com a mentalidade humana, nós precisamos, de uma visitação, do Espírito, para nos descortinar, as escrituras, para que nós, precisamos compreender, daquilo que está escrito, por quê? Porque não tem nada a ver, com a mente natural, porque a mente natural, não consegue, compreender, as coisas do Espírito, sabe por quê? O que está escrito, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o diabo, ele cegou, o entendimento, dos incrédulos, para não crer, na glória do Evangelho, por que não compreende? Porque existe, um tipo de cegueira, e esse tipo, de cegueira, quebrado, por meio de quê? Por meio, da mensagem, do Evangelho, encharcada, com o Espírito, de Deus, porque Paulo, vai dizer, o Evangelho, é o poder de Deus, não tem a ver, com palavras, persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração, de Espírito, e de poder, ou seja, você pode ouvir, uma palestra, muito bonita, acerca, das explanações, mais lindas, desde Gênesis, até Apocalipse, e pode ser, que Cristo, não esteja operando, naquilo que está se falando, mas você pode ouvir, uma mensagem, do Evangelho, falando sobre uma boa nova, que Deus virou gente, e morreu por você, e isso pode trazer cura, libertação, novo nascimento, porque é pelo Espírito, a nossa função, é pregar, a nossa função, é explanar, e ensinar, as riquezas, as insondáveis, riquezas de Cristo, agora somente, ele pode revelar, para você, o filho, Mateus 16, verso 13, vai dizer, que Pedro, teve uma revelação, de quem Cristo era, aí Jesus disse, para ele, Simão Barjonas, isso não foi carne, e nem sangue, que te revelou, mas o Espírito, que está no céu, e sobre essa revelação, eu edificarei, a minha igreja, as portas do inferno, não vão prevalecer, sobre ela, ou seja, a partir da revelação, que eu tenho, de quem ele é, é que Cristo edifica, a sua igreja, por isso, se tem falado, muito nesses dias, sobre estar diante de Deus, sobre casa de oração, e eu percebo, querido, que muito mais, do que termos, uma casa de oração, em cada cidade, é que, esse movimento, de oração, desperte, todas as igrejas, para que as igrejas, orem, porque precisamos, estar perto dele, porque, quando estamos perto dele, a mensagem, ela vai fazer efeito, na nossa vida, amém, abra comigo, em Mateus, capítulo número 13, até que apresentemos, todo homem, maduro, em Cristo, precisamos desenvolver, algumas coisas, mensagem, fé, e uma natureza, e aqui, Jesus vai estar falando, de algo muito interessante, que é uma chave, para abrir o entendimento, para algumas coisas, nas escrituras, a parábola do semeador, em Marcos, capítulo número 4, se eu não me engano, ele vai dizer, sabe o que? que se você não entender, essa parábola, você não vai entender, nenhuma das outras, se Jesus disse isso, é porque nessa parábola, existe uma chave, para abrir, um certo entendimento, para se compreender, outras coisas, porque foi ele que disse, então, ele vai dizer assim, lá no capítulo 13, versículo de número 3, e falou-lhes muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo, semeador, saiu a semear, enquanto semeava, uma parte das sementes, caiu a beira do caminho, e as aves vieram, e comeram, a outra parte, caiu no solo pedregoso, aonde não havia muita terra, logo brotou, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol, e a queimou, e como não tinha raiz, secou, a outra parte, caiu entre os espinhos, os quais sufocaram, quando cresceram, mas a outra parte, caiu em terra boa, e deu um fruto, um grão, produziu outros 100, outros 60, e outros 30, e aí Jesus vai explicar, essa parábola lá, no capítulo, no versículo número 19, a todo que ouve, a palavra do reino, e não entende, vem um maligno tiro, que foi semeado no coração, isso é o que foi semeado, a beira do caminho, e o que foi semeado, em solo pedregoso, é esse que ouve a palavra, recebe imediatamente, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco, quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça, e o que foi semeado, entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, e a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e ela não produz fruto, mas o que foi semeado, em boa terra, esse é o que ouve, a palavra, e a entende, e dá fruto, e produz 100, outros 60, e outros 30, Jesus está falando, sobre os ouvintes, de uma palavra específica, que palavra específica é essa? A palavra do reino, a mensagem do reino, ele vai explicar dizendo, que a palavra, que a semente, é o que é a palavra do reino, e a palavra do reino, quando nós anunciamos, ela vai cair, em solos, o solo é o que? O solo é a nossa vida, ou seja, quando nós estamos anunciando, a palavra do reino, necessariamente, não são todos, que vão compreender, Jesus está falando, que de quatro tipos, de ouvintes, apenas um, vai produzir, a palavra do reino, o que ele está dizendo? Que de 100 pessoas, ou seja, 25 vão ouvir, ou melhor, ele está dizendo que, 25%, das pessoas, que ouvem a palavra do reino, é que, produzem algo, isso é uma chave, sabe por quê? porque às vezes, nós queremos, que todos consigam compreender, aquilo que a gente está compreendendo, sim ou não, você pegou, altas revelações, aqui, nesses dias, você compreendeu, o evangelho do reino, você está, tendo um vislumbre, sobre o ministério profético, apostólico, evangelístico, você está recebendo, sabe, muitas coisas, muita revelação, e às vezes, você chega no lugar, onde você está indo, e você quer que todos, consigam compreender, aquilo que você compreendeu, e aí você vai perceber, que nem todos vão compreender, porque Jesus, ele disse isso, não adianta, nem todos vão compreender, por quê? porque, a semente, às vezes, cai à beira do caminho, é aqueles que não conseguem entender, e o inimigo vem e rouba, o outro, vai cair em solo pedregoso, ou seja, gente que não cria raiz, e aí vem a tribulação, e a perseguição, e acabam as fazendo tropeçar, e aí vai cair, entre os espinhos também, ou seja, as preocupações do mundo, a sedução para as riquezas, sufocam a palavra do reino, ou seja, existem três tipos de pessoas, que vão receber a semente, mas que não vão produzir, por causa de aspectos circunstanciais, da vida, e apenas, um tipo de gente, é que vai receber, essa palavra, e vai produzir, trinta, sessenta, e cem, mas não para por aí, Jesus, ele vai continuar, falando sobre essa semente, só que vai acontecer, um desenvolvimento, uma evolução, lá, no capítulo de número, treze, no versículo de número, trinta e um, opa, errei, vinte e quatro, versículo de número vinte e quatro, capítulo treze, verso vinte e quatro, Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo, o reino do céu, é semelhante ao homem, que semeou a boa semente, no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio, no meio do trigo, e retirou-se, assim, quando o trigo cresceu, e começou a dar espigas, apareceu também o joio, então, os servos do proprietário, chegaram e disseram, senhor, não semeaste boa semente, no seu campo, de onde veio o joio, e eles responderam, algum inimigo fez isso, e os servos lhe disseram, queres então que o arranquemos, mas ele disse, não, para tirar o joio, vocês vão ter que também arrancar o trigo, então, deixem os ambos crescerem juntos, até a colheita, na época da colheita, direi, aos que fazem a colheita, a juntar é primeiro o joio, e o atalho em feixe, para queimá-lo, o trigo porém, recolhei no meu celeiro, aí Jesus vai falar, o que semeia, é Cristo, é o filho do homem, o que é o campo, é a boa semente, que são os filhos do reino, o inimigo, é o diabo, e a colheita, é o fim do mundo, entenda a evolução, que aconteceu aqui, o desenvolvimento, que aconteceu, primeiro, o que Jesus faz, ele, ele começa a semear, um tipo de palavra, 25% das pessoas, que ouvirem, esse tipo de palavra, vão começar a produzir, ou seja, elas vão passar, por uma transição, e a semeadura, que entrou dentro dela, agora vai produzir, um tipo de coisa, a escritura vai dizer, que essas pessoas, deixaram de ser apenas, a terra, para se tornarem agora, a própria semente, ou seja, agora a semente, não é mais a palavra do reino, houve, uma evolução, agora a semente, são, as pessoas, que passaram, por esse processo, e que se desenvolveram, e que se tornaram agora, a própria mensagem, é gente, que não tem mais, uma palavra para pregar, é gente, que por meio, dos processos, que viveu, se tornou, a própria mensagem, querido, a escritura, vai dizer, que, houve um tempo, em que um homem, recebeu uma revelação, que ele iria ter um filho, Lucas capítulo número 1, fala que Zacarias, iria ter um filho, e que esse filho, que Zacarias iria ter, iria se chamar João Batista, e esse João Batista, iria ser a voz, do que clama, aonde? No deserto, e o que Zacarias faz, quando Zacarias, persegue a palavra, que estava sobre o seu filho, o que ele faz? Ele peca João Batista, Zacarias querido, era o último homem, talvez, que eu tenha lido na Bíblia, que era um sacerdote, ainda leal, ao cumprimento, das exigências da lei, porque ele estava lá, jogando incenso, mesmo o templo, estando sem a arca, mesmo estando sem a presença, ele era tão temente, que ele estava lá, jogando incenso, no templo de Herodes, era um homem, ainda temente a Deus, e aí esse homem, temente a Deus, ele recebe uma palavra, essa palavra se cumpre, ele tem um filho, e havia uma palavra, sobre o seu filho, que palavra é essa, que estava sobre o seu filho, que ele iria ser, uma voz do que clama, no deserto, e aí o pai, faz o que? Leva o filho para onde? Para o deserto, Lucas 1,80, diz que o menino, crescia, e se fortalecia, no templo, aonde? Por quê? Porque Zacarias poderia, querido, muito bem, se aproveitar da patente, que ele tinha, para fazer com que as coisas, acontecessem mais fáceis, na vida do seu filho, ou seja, Zacarias sabia, que aquele seu filho, tinha um potencial profético, porque havia sido revelado, dos céus para ele, ele poderia dar uma ajudinha, pegar João Batista, e dizer assim, olha, você vai ficar em Jerusalém, profetizando, porque Jerusalém, era a capital mundial, da fé, meu irmão, ou seja, judeus do mundo inteiro, vinham para desenvolver, um tipo de espiritualidade, que tinha a ver com a lei, lá em Jerusalém, pelo menos, três ou quatro vezes por ano, ou seja, ele poderia se aproveitar, daquela plataforma, para dar uma forcinha, usar um tráfico, de influência, para João Batista, se desenvolver, para quê? Para o deserto, esse negócio de deserto, dá certo não, é melhor, já que nós temos condições, e uma abertura, eu vou te lançar, na festa de Pentecostes, meu irmão, quando chega na festa de Pentecostes, você começa a dizer, eu sou a voz, eu vim preparar o caminho do Senhor, mas Zacarias não fez isso, sabe o que Zacarias fez? Zacarias compreendeu, a palavra que estava sobre o seu filho, e o que ele fez? Já que você vai ser uma voz, que clama no deserto, então vai para o deserto, querido, sabe por quê? Porque pais, precisam dar destino, querido, ainda que a palavra, não seja favorável, ainda que nós venhamos sofrer, tendo que por muitas vezes, abrir mão daquilo que queremos, para cumprir a palavra que está sobre, a próxima geração, a nova geração, nós precisamos, morrer para que isso aconteça, João Batista, ele jogou o seu filho no deserto, e no deserto, Lucas 1,80, o menino crescia, e se fortalecia, até o dia, da sua aparição pública, a Israel, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, 30 anos, nós sabemos que ele ficou, talvez, pode ser que ele tenha ficado 16 anos, 15 anos, não sabemos ao certo, mas pelo menos, 30 anos, João Batista passou, desenvolvendo, uma vida, uma espiritualidade, no deserto, querido, hoje, ninguém quer saber de processo, hoje, as pessoas querem receber, a semente do reino, e já querem semear, mas existe um processo, meu irmão, pelo qual você passa, entre você receber, a semente do reino, e você se tornar uma semente, pode demorar muito tempo, meu irmão, sabe porquê? Deixa eu te falar mais uma vez, eu repito sempre isso aqui, Deus não tem pressa, pressa é a qualidade, quem está atrasado, Deus se atrasa? Então, ele não tem pressa, porque ele faz, as coisas, no seu tempo, e o tempo de Deus é, perfeito, agora, o mundo ocidental, gerou em nós, uma prece, uma urgência, livre-se, da urgência, querido, porque isso pode te afastar, do processo, e deixa eu te falar uma coisa, Deus, valoriza, muito mais o processo, do que o fruto, porque, pelos frutos, nós seremos conhecidos, por Deus, por quem? pelos homens, agora, o processo, os homens, talvez não vão conhecer, mas o Senhor, ele vai conhecer, nós precisamos, reassumir, a nossa identidade, eterna, Jesus, ele disse, querido, a eternidade, é essa, que vocês conheçam, a Deus, e aquele, a quem ele enviou, começaram, a perguntar, a Cristo, o que eu tenho que fazer, para realizar, as obras de Deus, João 8, João 6, Jesus disse, sabe qual é a obra de Deus, que vocês creiam em Deus, e daquele que ele enviou, por quê? Porque o Pai, está gerando, um tipo de fé, século, porque o propósito, de estarmos aqui, nessas reuniões, é o que ele disse, lá em Efésios, capítulo número 4, ele deu dons, aos homens, à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, para quê? Para aperfeiçoar os santos, ou seja, para trazer um desenvolvimento, aos santos, para que os santos, possam cumprir, a obra do ministério, a fim de que, a fim de que cheguemos, a ter uma única fé, não é uma única doutrina, mas é uma única fé, em quem? João 6 vai responder, querido, a obra de Deus é essa, que vocês creiam em Deus, e daquele que ele enviou, a maior obra do Espírito Santo, é ele fazer você crer em tudo, naquilo que está escrito, Existe um processo, quantas vezes, não deve ter passado, pela cabeça de João, abandonar, 30 anos, sabe para quê? Para desenvolver um ministério, que durou um ano e meio, meu irmão, só que um ano e meio, que ele caminhou, na direção de Deus, provocou, algo, que talvez, seja muito maior, do que a gente consiga fazer, em 30 anos, porque o que vai determinar, a eficácia, daquilo que nós vamos fazer, é o quanto nós estamos, nos desenvolvendo, é o quanto nós estamos, prestando atenção, que Deus, por meio daquilo que nós, estamos passando, está desenvolvendo, o seu filho, dentro de nós, existe algo, que está sendo processado, querido, existe algo, que está em andamento, ou seja, nós estamos recebendo, a palavra, do reino, mas a palavra do reino, não é para eu pregar, essa palavra do reino, precisa me tornar algo, João Batista, João Batista, querido, ele foi considerado, por Jesus, como o maior, dentre todos os profetas, que nasceram de mulher, sabe porquê? Porque além de João Batista, ele conseguir, profetizar, assim como todos os profetas, ele também vê, o cumprimento da profecia, na sua frente, ele vê, é aquele, que transicionou, de ser a palavra, para ser a manifestação, daquilo que foi falado, ele disse, ali vai o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como os profetas, falam, o cumprimento da profecia, sempre vai ser maior, do que a profecia, não tem sentido profetizar, se não for, para ver o cumprimento, ou seja, nós não somos, aquilo que havemos de ser, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas, que para trás fico, e avançando, para aquelas que estão, diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, da soberana vocação, que temos em Cristo Jesus, o propósito, de estarmos aqui, é sermos, aperfeiçoados, até que todos, cheguemos a única fé nele, até que todos, possamos conhecer Cristo, na sua plenitude, termos a cada dia, a revelação, de quem ele é, e essa revelação, para muitos, pode ser, progressiva, Paulo, no capítulo de número 6, ele vê algo, no capítulo de número 9, de Atos, ele vê algo, mas quando ele vai escrever, lá em Efésios, ele vai dizer, sabe o que? que agora ele compreendeu, o mistério de Deus, o mistério, que esteve oculto, antes da fundação do mundo, agora foi revelado, Cristo, a palavra de Deus, o mistério de Deus, agora, unindo, gentios, e judeus, num só corpo, esse é o mistério de Deus, gentios, e judeus, num só corpo, isso é igreja, cujo qual, ele é o cabeça, ou seja, a visão, que Paulo teve, foi uma visão, que, antes, ele tinha visto, apenas Cristo, ou seja, aquele homem único, mas, no decorrer do tempo, ele passa 14 anos, na Arábia, ele desenvolve, uma visão, no decorrer, da sua jornada, e quando ele vai escrever, os Efésios, ele já diz, que ele está vendo, um corpo diferente, e esse corpo agora, não é apenas um único homem, esse corpo agora, tem a ver com Cristo, sendo o cabeça, e judeus e gentios, sendo o seu corpo, na terra, querido, ou seja, a visão, sempre vai ser progressiva, mas, se nós quisermos, que a palavra do reino, tenha efeito, e que a gente precisa, frutificar, dar resultado, querido, não fomos chamados, para dar resultado, mas fomos chamados, para obedecer, meu irmão, Deus está esperando, da igreja, desses dias, uma obediência, e essa obediência, tem a ver com um tipo de fé, que foi gerado, por um tipo de mensagem, um tipo de fé, que agora, não tem a ver, apenas com uma fé, circunstancial, porque, eu não sei você, mas eu passei a maior parte, do meu ministério, querido, usando a fé, para que a fé, seja operada, de um modo circunstancial, ou seja, nós usamos a fé, para curar uma enfermidade, nós usamos a fé, para orar por um problema, nós usamos a fé, para ganhar um carro, nós usamos a fé, para que a gente se livre, de algum problema, sim ou não, agora isso é errado, não, só que pode ser, muito pequeno, diante de tudo, aquilo que ele tem, para nós, amém, porque em Hebreus 1, vai dizer sabe o que, a fé, o que é a fé, é a certeza, daquilo que nós, estamos esperando, aí eu te pergunto, essa é a pergunta crucial, para quem está amadurecendo, o que você está esperando, a fé, querido, não é você crer, em algo, que não existe, e você fazer, com que isso, que não existe, se torne real, isso é mágica, fé, fala de você crer, em algo, que é invisível, porém, existe, porquê Abraão, foi considerado, o pai da fé, querido, foi até mencionado, sobre isso, sabe porquê, porque Deus, começou a desenvolver, nele, uma forma, de se ver, todas as coisas, isso, fala de fé, fé, é uma forma, de você enxergar, o mundo, é uma cosmovisão, a primeira coisa, que Deus faz, com Abraão, para desenvolver, a fé dele, é assim, meu irmão, sai da tua casa, o meio da tua parentela, e vai para o lugar, que eu ainda vou te mostrar, depois, o que Deus faz, Deus fala para ele assim, olha, a sua descendência, vai ser, como as estrelas do céu, e como a areia do mar, o que Deus fala para ele, que vai dar para ele, dois tipos de descendência, as estrelas do céu, que tem a ver, com nós, os hebreus, pela fé, segundo Abraão, amém, por meio de Cristo, e as areias do mar, que fala da descendência, terrena dele, Deus iria dar uma multidão, para ele, e nós que estamos aqui, somos hebreus, exatamente, porque conseguimos, atravessar, do império das trevas, para, o reino do filho, do seu amor, porque a palavra hebreu, é atravessa, é cruzar, é atravessar, e nós, somos atravessados, todo dia, pela cruz, mas também, por meio da cruz, fomos retirados, de uma condição, e colocados, numa nova posição, assentados com ele, nas regiões celestiais, no reino do filho, do seu amor, então querido, sabe o que acontece, é que, Deus fala com Abraão, mas Deus não para para ir, Deus fala, que é dar para ele, um filho, e aí, sabe o que acontece, Deus fica 13 anos, sem falar com Abraão, 13 anos, meu irmão, eu te pergunto uma coisa, o que aconteceria, conosco, se nós ficássemos 13 anos, sem ouvir uma palavra, o que, o que seria de nós, se nós ficássemos 13 anos, sem ouvir a voz de Deus, tu imaginou, mas o que Deus, estava formando, um tipo, de fé, em Abraão, e aí a escritura, disse que, Deus apareceu, Abraão, e disse assim, eu sou Deus, todo poderoso, querido, para de fazer besteira, Abraão, anda na minha presença, e ser perfeito, por quê? Porque Abraão, fica 13 anos, sem ouvir a Deus, e aí, meu irmão, a carne é fraca, e ele tentou, dar uma ajuda, a Deus, e aí, ele faz um filho, aonde? Na escrava, ele tenta, dar uma ajuda, para que a palavra, se cumpra, querido, Deus não precisa, da nossa ajuda, amém? Zacarias, não ajudou, João Batista, que ficou no deserto, querido, ele não deu, uma forcinha, ele deixou o menino, crescer, e se fortalecer, no deserto, porque o deserto, era o lugar, que Deus havia, o enviado, Deus aparece, Abraão, meu irmão, tu é um cabeção, na linguagem mais que atualizada, anda na minha presença, e deixa de fazer besteira, cara, aí Deus renova, aliança com Abraão, dá um filho, o filho nasce, se desenvolve, depois que o filho desenvolve, Deus fala o quê? Me dá o seu filho, mas aí Abraão, já ficou ligado, agora Deus, não me pega não, e ele vai lá, entrega o filho, acontece, tudo aquilo que aconteceu, apontando para uma realidade superior, enfim, a escritura vai dizer, em Hebreus 11, querido, se você quiser abrir, eu quero ler essa com você, eu estou na introdução ainda, disse que não tem tempo hoje, versículo 8, pela fé Abraão obedeceu, quando foi chamado, partindo para um lugar, que receberia por herança, e partiu sem saber, para onde ia, pela fé peregrinou, na terra da promessa, como se fosse estrangeira, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque esperava, a cidade que tem fundamentos, da qual, é o arquiteto, e construtor, da qual Deus, é o arquiteto, e construtor, pela fé a própria Sara, que era estéreo, e de idade avançada, recebeu o poder, de conceber um filho, pois considerou fiel, aquele que lhe havia, feito a promessa, portanto, também, de um homem, já sem vigor físico, nasceu uma descendência, tão numerosa, quanto as estrelas do céu, e incontável, como a areia do mar, todos esses morreram, mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, e acolhendo-as de longe, declararam-se estrangeiros, e peregrinos, na terra, esse versículo, é chave, para se compreender, porque, o escritor dos Hebrãos, está dizendo, sobre Abraão, que ele desenvolveu, um tipo de fé, uma fé, que jamais, algum homem, do Velho Testamento, conseguiu, andar nessa fé, mas, aí, o que acontece, diz que, Abraão, num determinado tempo, por ter desenvolvido, esse tipo de fé, ele começa, a olhar, para uma cidade, da qual, Deus é o próprio fundador, Deus é o próprio arquiteto, e por causa disso, por causa dessa visão, que Abraão teve, ele começou a se considerar, peregrino, e estrangeiro, olha que tipo de fé, que eu creio, que o Senhor quer, operar ou desenvolver, em homens maduros, um tipo de fé, que transiciona, das circunstâncias, das circunstâncias da vida, para uma fé, que consegue ver, além daquilo, que os olhos naturais, conseguem ver, Abraão, por meio dos processos, os quais ele viveu, ele desenvolveu, uma fé, que fez com que ele visse, algo que nem eu e você, vimos ainda, a cidade santa, a nova Jerusalém, que um dia, vai descer dos céus, irmão, por isso, vale a pena, os processos, porque no meio, dos processos, Deus está desenvolvendo, em nós, uma qualidade de fé, um tipo, de fé específica, que vai ver, algo que está, além daquilo, que os olhos, podem ver, porque nós operamos, uma fé circunstancial, sabe por quê? porque ainda, talvez, não tenhamos uma fé, que olhe para aquilo, que existe, porém, é invisível, sabe o que vai acontecer, e está acontecendo, nesses dias, tudo, o que é visível, é visível, e pode ser abalado, o escritor de Hebreus, está falando, que num dia, Deus vai abalar, tudo aquilo, que é visível, e só vai permanecer, aquilo que é invisível, e aquilo que é invisível, é que criou, tudo aquilo, que você consegue segurar, e hoje, então, aquilo que é invisível, que gerou, esse chão, que nós estamos, é muito mais poderoso, do que esse chão, que nós estamos, porque Deus vai abalar, esse chão, que nós estamos, e só vai permanecer, gente, que fundamentou, a sua fé, em coisas, que os olhos, não podem ver, porque não andamos, por vista, mas por fé, querido, porque fé, também é uma maneira, de ver todas as coisas, amém, uma fé específica, por causa de uma mensagem específica, gera uma natureza específica, ou seja, a mensagem, a palavra do reino, ela vai gerar, homens do reino, não é qualquer palavra, a palavra do reino, vai gerar homens do reino, a palavra do reino, vai gerar uma fé, que produz homens do reino, homens que tenham, uma mentalidade, que vai além, daquilo que nós estamos, vendo hoje, que vai além, do circunstancial, Juscelio falou, sobre eu ter esperança, sim, porque a nossa esperança, querido, não pode estar pautada, daquilo que se vê, a nossa esperança, não pode estar pautada, sobre as coisas, dessa vida, sobre as circunstâncias, dessa vida, porque as coisas, dessa vida, vão passar, meu irmão, sua tribulação, o seu problema, vai passar, com certeza, porque é circunstancial, vai passar, agora, o que o Senhor quer, que nós venhamos desenvolver, uma fé, que esteja, sabe, sintonizada, com aquilo, que Deus está fazendo, porque Deus muda de estação, de propósito, não tem quando você, tem uma rádio legal, que você ouve, 97.2, aí todo dia, o seu rádio, já está lá naquela estação, todo dia, você só liga, e ele já, pum, sintoniza naquela estação, só que sem avisar, um dia, aquela estação, muda, de 97.2, para 98, aí, tu liga o rádio, tu até liga o rádio, só que vai ficar, shhh, aí, o que você tem que fazer, começar a procurar, aquela sintonia, ou seja, meu irmão, Deus mudou de estação, agora você tem um rádio, o que nós estamos fazendo, todos os dias da nossa vida, nós precisamos sintonizar, para encontrá-lo, amém? essa transição, de se tornar agora, a semente, do reino, e não apenas, ter uma palavra, é algo que acontece, por processos, querido, Filipenses 3, verso 13, já estou terminando, irmãos, não penso, que eu mesmo, já tenho alcançado, mas faço o seguinte, esquecemos das coisas, para trás ficaram, e avançando, para as que estão, adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, por isso, todos os que somos, aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo, modo de pensar, e se em alguma coisa, vocês pensam, de outro modo, Deus também, vos revelará isso, mas, prossigamos, na medida de perfeição, que já, atingimos, somente, nascer de novo, não te garante, ser um homem espiritual, querido, porque existe, uma diferença, entre homem natural, homem carnal, e homem espiritual, Paulo, quando ele vai falar, aos corintos, no capítulo de número 3, versículo de número 11, 12 em diante, ele vai dizer o seguinte, que ele teve que, dar leite espiritual, para os corintos, por quê? Porque eles ainda eram carnais, porém, eram igreja, eram homem carnais, porém, igreja, qual é, nós precisamos quebrar, uma mentalidade, porque, nós achamos o seguinte, que homem carnal, tem a ver com homem sensual, o que é a sensualidade, a sensualidade, é um dos aspectos, do homem ser carnal, ok? Mas, não necessariamente, ele não nasceu de novo, não, ele nasceu de novo, mas, o que aconteceu? Ele não está desenvolvendo, a sua salvação, ele não está desenvolvendo, o homem espiritual, que está dentro dele, por isso que Paulo, ele chega para os corintos, e ele tem que ficar, em todo o tempo, procurando ser aprovado, por eles, procurando dizer, gente, vocês precisam me reconhecer, como apóstolo, gente, vocês precisam reconhecer, que eu formei vocês, mas, só que Paulo disse, eu não posso falar, a vocês, como espirituais, mas, como acarnais, então, acarnais, eu dou leite espiritual, e o que era o leite espiritual, o Hebreus vai dizer, o que é o leite espiritual, arrependimento das obras mortas, confissão do pecado, imposição de mãos, ou seja, os princípios básicos da fé, é que determinam, o tipo de alimento, que nós estamos recebendo, se ainda, estamos recebendo, esse tipo de alimento, talvez, nós sejamos ainda, homem encarnais, e aí, Paulo vai dizer, sabe o seguinte, que além, de ter o leite espiritual, existe um outro tipo de alimento, alimento sólido, mas, alimento sólido, é para os experimentados, ou seja, alimento sólido, é para as pessoas, que estão, se desenvolvendo, é para as pessoas, que estão deixando de ser, homens carnais, para se tornarem, homens espirituais, amém? Agora, homem carnal, tem uma fé circunstancial, por causa de uma mensagem, porque Paulo vai dizer para eles, olha, a mensagem que eu dou para vocês, é essa, porque vocês não estão conseguindo, se desenvolver, vocês são ainda, pessoas carnais, ou seja, ser carnal, também, passa, por termos, um tipo de mensagem, que faz com que as pessoas, continuem sendo carnais, mas, existe, o alimento sólido, querido, os quais, os experimentados, estão recebendo, só que existe, outro tipo de alimento também, que vai dizer lá em Apocalipse, Apocalipse vai dizer, sabe o que? Apocalipse capítulo 2, versículo 17, vai dizer que, ao que vencer, darei de comer, do maná escondido, só que o maná escondido, é para a gente, que deixou de beber, o leite espiritual, porque passou, e desenvolveu, nos processos, começou a comer, alimento sólido, mas, não está satisfeito, com o alimento sólido, porque precisa vencer, querido, porque vai chegar, um dia, que Deus vai dar, os vencedores, o maná escondido, por isso, sempre vai existir, um alvo para nós, porque o desenvolvimento, tem a ver, com o tamanho, que nós precisamos chegar, Paulo, ele vai dizer, não apenas, nós conhecemos Cristo, a sua plenitude, mas também, de chegarmos, a estatura, de varão, perfeito, para que não sejamos, mais, como meninos, levados de um lado, para o outro, por vento de doutrina, isso é interessante, que Jesus vai falar o seguinte, o que vocês foram ver, no deserto, Jesus vai falar isso, dando testemunho, acerca de João Batista, o que vocês foram ver, no deserto, vocês foram ver, um menino, que é agitado, pelo vento, não, sabe porquê, porque ninguém, sai da sua casa, para ver menino, ninguém, sai da sua casa, para ir ver, quem não sabe, o que é, e o que carrega, vocês foram ver, um profeta, ou seja, alguém que sabe, o que é, o que está carregando, ninguém, sai da sua casa, para ir assistir, um menino, ele vai dizer, ele vai dizer isso, acerca de João Batista, porquê, porque esse homem, ficou, desenvolvendo uma palavra, até o tempo, da sua aparição pública, a Israel, e quando chegou esse tempo, sabe o que aconteceu, Deus não enviou, João Batista a Israel, esse foi o problema, o que Deus fez, as pessoas, que estavam em Jerusalém, querido, quer dizer, Jerusalém, as pessoas, que estavam em Jerusalém, começaram a perceber, que João Batista, estava provocando, um movimento espiritual, no deserto, e eles começaram, a sair da catedral, mundial da fé, meu irmão, e começaram, a se submeter, àquilo que estava, sendo provocado, no deserto, por isso, não importa, onde você esteja, meu irmão, o que importa, é a palavra, que está sobre você, é o que você, está desenvolvendo, é o homem, que você está se tornando, é a mensagem, que você está carregando, e ele sabe, o que vai acontecer, as pessoas, vão começar a sair, desses lugares, onde Deus, não está mais movendo, aonde não tem mais, governo de Deus, e elas vão vir, sabe por quê? Porque você desenvolveu, uma identidade, você desenvolveu, uma palavra, você sabe, quem você é, meu irmão, identidade, querido, não tem a ver, simplesmente, com quem eu sou, porque a identidade, fala de origem, é de quem eu sou, homens maduros, não ficam provando, quem são, homens maduros, apontam, para de quem eles são, e é isso, que vai demonstrar, sua autoridade, Jesus, quando ele pregava, as pessoas, diziam assim, uau, esse cara, não fala, como, os saduceus, e fariseus, mas ele fala, como alguém, que tem identidade, como alguém, que tem autoridade, a autoridade, meu irmão, só vem sobre a sua vida, quando você entende, de quem você é, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, aqueles homens, saíram de Jerusalém, se submeteram, ao que estava sobre, João Batista, mas não foi, porque ele saiu de um culto desse, e recebeu uma palavra, foi porque ele pegou, essa palavra que ele recebeu, e ele guardou, num lugar, durante 30 anos, por quê? porque existe um processo, entre eu receber, uma palavra, e eu desenvolver, essa palavra que eu recebi, eu ouço a falar de reino de Deus, desde o ano de 2003, querido, eu fui ordenado a pastor, e na minha ordenação, estava um homem, chamado Miles Morro, em Brasília, no ano de 2003, e esse homem, ele falava de reino, e tinha uma palavra de reino, só que, eu aplicava aquela palavra, para a igreja, eu achava que o reino de Deus, é a igreja, o reino de Deus, não é a igreja, irmão, a igreja, tem a ver, com a comunidade, que é gerada, a partir, do reino de Deus, e ele dizia, vocês são cidadãos, do reino de Deus, e não adeptos, de uma fé, vocês se tornaram, cidadãos do reino de Deus, eu só fui entender isso, querido, depois de cinco, ou seis anos, por quê? Porque os processos, eles vão te ajudando, a você compreender, os processos, vão ajudando você, a ter clareza, sobre aquilo, que está sendo falado, por quê? Meu irmão, se você quer um tipo, de fé, que não seja processual, meu irmão, você escolheu, o lugar errado, porque em toda a escritura, vai falar de homens, que desenvolveram algo, e homens, que desenvolveram algo, independente da idade, meu irmão, porque muitos homens, foram chamados, com mais de quatrocentos anos, como Noé, como muitos outros, receberam uma revelação, depois de muito, e muito tempo, eu percebo, que o que está acontecendo hoje, existem pessoas, que tem a revelação, mas não tem a vida ainda, e existem homens, que tem a vida, mas que ainda não tem a revelação, o que é a conversão, de pais a filhos, querido, nesses dias, eu creio, que aqueles, que tem a vida, vão compartilhar a vida, com aqueles, que tem a revelação, e aqueles, que tem a revelação, vão compartilhar, com aqueles, que tem a vida, tem gente, que, se desenvolveu na vida, porém, ainda não tem uma revelação, esses, são mais fáceis, de pegar a revelação, agora o pior, quando você tem a revelação, mas você não tem a vida ainda, porque isso vai exigir, sabe o que? Paciência, perseverança, esperança, por quê? Porque Jesus, Ele está trabalhando hoje, na nossa vida, a maturidade, sabe aquele texto, que nós lemos, e pregamos direto? a criação, anseia, desesperadamente, pela manifestação, dos filhos de Deus, essa palavra, filho querido, no original, é ruióis, por que ruióis? Porque existem, mais duas palavras, para filho, no novo testamento, e uma delas, é tecno, homem pequeno, menino, o que a criação, anseia, desesperadamente, pela manifestação, é dos ruióis, o que essa palavra, quer dizer, homens, maduros, que se desenvolveram, por meio dos processos, da vida, porque ela geme, aí Paulo vai dizer, a criação está gemendo, só que nós, também estamos gemendo, nós estamos gemendo, porque nós, estamos aguardando, uma coisa, porque fé, é a certeza, de algo que se espera, e Paulo, estava aguardando, alguma coisa, Paulo vai dizer, porque eu, estou gemendo, também, porque nós, somos os primeiros, frutos, mas nós, estamos gemendo, pela nossa, adoção, e pela redenção, do nosso corpo, o que Paulo, o maior, doutrinador, do novo testamento, estava aguardando, querido, a adoção, completa, ou seja, ele se tornar, totalmente, maduro, porquê, porque a maturidade, total, ela vem a partir, de nós, recebermos, um novo corpo, que é, a tese central, do cristianismo, Mateus 27, diz que, Yeshua, Jesus, ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, sabe o que acontece? Muitos santos, que haviam morrido, no passado, ressuscitaram, juntos com ele, porquê? Porque ele estava, dizendo o seguinte, eu era, o unigêrito, de Deus, mas a partir, da ressurreição, ele ressuscitou, para gerar, uma nova natureza, e uma nova família, para Deus, quando ele ressuscita, homens, ressuscitam, junto com ele, mas ele, não ressuscita, querido, como um fantasma, ele ressuscita, com um corpo, um corpo, que agora, é o que Paulo, também estava aguardando, porque Paulo diz, sabe o que? Eu estou aguardando, que aquilo, que é, corruptível, se revista, de incorruptibilidade, aquilo, que é perecível, se revista, de eternidade, qual é o tipo, de fé, que Paulo, estava gerando, um tipo, de fé, que acreditava, em coisas, que são invisíveis, porém, existem, porém, foram estabelecidas, ele disse, nós morremos, com Cristo, e se morremos, com Cristo, também com ele, ressuscitamos, querido, ou seja, isso já, foi operado, na nossa vida, então, Paulo, estava dizendo, o que? eu estou aguardando, o cumprimento, daquilo que já aconteceu, isso é o reino, de Deus, meu irmão, é, mas não ainda, nós já recebemos, a promessa, porém, estamos esperando, elas se cumprirem, elas se cumprirem, totalmente, ou seja, nós provamos, o futuro, aqui e agora, Paulo disse, nós já ressuscitamos, porém, eu estou gozando, da presença, mas ainda, isso não está, 100% realizado, então, a minha fé, está focada, na palavra, que ele já liberou, de que um dia, meu irmão, ah, nós vamos ouvir, a voz do arcanjo, nós vamos ouvir, a trombeta tocar, aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, porque aquilo que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade, querido, aquilo que poderia morrer, vai ser eterno, meu irmão, e aí, que é legal, sabe por quê? Jesus comeu, e bebeu, ressuscitado, imagina, você poder comer, uma picanha, meu irmão, sem tirar a gordurinha, imagina, você não precisar, usar a porta, Júnior vai gostar ali, não precisar usar a porta, é só atravessar a parede, um corpo, porém, um corpo que não está limitado, a fatores circunstanciais, dá picanha você gostou, essa é a base da nossa fé, sabe por quê, querido? os apóstolos se entregavam a morte todos os dias, porque há poucos anos, eles viram Yeshua, o Messias, morrer, em três dias, ressuscitou dos mortos, eles pregavam a Cristo, esse crucificado, porém ressurreto, essa era a mensagem dos apóstolos, da igreja, da primeira igreja, meu irmão, sabe por quê? Porque eles pensavam o seguinte, se o meu Cristo, se o meu rei, ele morreu e o terceiro dia ressuscitou, meu irmão, pode arrancar a cabeça, porque daqui a pouco, meu irmão, essa cabeça vai se unir o meu corpo de novo, então eles se entregavam a morte todos os dias, porque existe um tipo de natureza, que está sendo desenvolvido, por causa de um tipo de mensagem, por causa de um tipo de fé, amém irmãos? Eu quero orar com você, vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu quero deixar a última palavra, não dá para me pregar tudo hoje mesmo, eu estou resumindo muitas coisas, mas eu quero ler com você, que isso fique gravado, Hebreus 2.1, por isso é necessário, atentarmos mais ainda, para as coisas que ouvimos, para que nunca nos deviemos dela, amém? Atente para tudo aquilo que você ouviu, porque aquilo que você ouviu, é capaz de produzir um tipo de fé, querido, que vai te tornar, vai fazer com que você tenha uma natureza específica, para que você nunca se desvie dessas coisas, tudo que você ouviu aqui nesses dias, atente para isso, se agarre a isso, que isso produza um tipo de fé, que essa mensagem que foi liberada aqui, produza um tipo de fé em você, que vai fazer com que você deixe de olhar para as suas circunstâncias, querido, que o modo operacional da sua visão, não tem a ver mais com a dimensão a qual os seus olhos conseguem alcançar, porque Deus nos criou de novo, a partir de Cristo, de uma forma multidimensional, você está aqui, mas você está lá, você está lá, mas você está aqui, você está aqui, mas você está lá, aqui nós ainda temos privações, mas em Cristo, fomos abençoados, com toda sorte e bênção, nas regiões celestiais, nele, aqui você está vivinho da silva, mas lá você já morreu, já ressuscitou, e está assentado com ele, reinando, e o que é essa transição? Essa transição, é para você deixar de olhar, no dia que você tiver dinheiro, sabe por quê? Porque em Cristo, você recebeu, as insondáveis riquezas, querido, no dia, meu irmão, que você estiver enfermo, sabe de uma coisa, meu irmão, um dia, esse corpo, vai se revestir, de eternidade, a morte, vai perder, meu irmão, e você vai olhar para o cemitério, e você vai dizer, perdeu, aqui, todos os homens, não são iguais, nós não cremos nisso, os homens, não são iguais no cemitério, sabe por quê? Porque dentro do cemitério, tem gente que morreu em Cristo, que está em Cristo, e que um dia, vai viver, eternamente, precisamos atentar, para essas coisas, nossa sintonia, precisa sair, daquilo que os nossos olhos, estamos vendo, para ir para o modo operacional, da eternidade, amém? Vamos orar juntos, amém? Você que deseja sair do seu lugar, vem para cá, para frente, vamos orar juntos, vamos declarar, céus e terra, hoje é a última noite, na E-Map, os céus e terra, se encontram, alinhando, o seu plano, o universo, estremece, o leão, fugir do trono, céus e terra, se encontram, o céu e terra, alinhando, o seu plano, o universo, estremece, o leão, fugir do trono, céus e terra, se encontram, alinhando, o seu plano, o universo, estremece, o leão, o leão, o leão, fugir do trono, céus e terra, se encontram, alinhando, o seu plano, o universo, estremece, o leão, fugir do trono, os céus e terra, pai, abençoa esses irmãos, alinhando, que essa semente tenha caído em boa terra, estremece, que eles possam desenvolver, a 30, 60 e 100%, Senhor, só que toda a semeadura, ela vai passar por ciclos, por estações, nos ajuda a orar por chuva, em tempo de chuva, nos ajuda a orar por sol, em tempo de sol, nos ajuda a compreender, o ciclo que nós estamos, a estação que nós estamos, porque só assim, nós iremos produzir, 100, 60 e 30%, você está esperando, um tipo de mensagem específica, que vai gerar uma fé, uma fé eterna, uma fé inabalável, uma fé, que não depende das circunstâncias, porque essa fé, vai gerar uma nova natureza, porque agora, Senhor, não tem mais a ver comigo, mas tem a ver, Senhor, com aquele que está crucificado com Cristo, e agora, não vivemos mais nós, mas Ele, deseja viver a nossa vida, entregamos tudo o que temos, e tudo o que somos, porque Tu és o Senhor, Tu és o dono, o dono do nosso ser, o dono da nossa existência, o dono de todos os aspectos, as quais nós nos relacionamos, nesse tempo, Tu és dono de tudo, de todos, e você está reconciliando, todas as coisas, tantas coisas que estão no céu, quantas coisas que estão na terra, por meio da cruz do Calvário, nós queremos devotar a Ti, todo o nosso amor, Senhor, afeta-nos, com a realidade, dos céus, a realidade eterna, afeta a nossa mente, com o conhecimento de Cristo, que ainda que o homem exterior se corrompa, que o homem interior venha se renovar todos os dias, porque nós queremos, como líderes, apresentar, todo o homem maduro a Cristo, por isso, aperfeiçoa-nos, começa pela revelação de quem você é, porque não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas com aquilo que você está fazendo dentro de nós, que essa semente, Senhor, venha a ter caído em um bom solo, para que nós possamos transicionar, de apenas recebermos sementes, para nos tornarmos, Senhor, a semente que vai ser semeada nesse mundo, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, continua até amanhã, Senhor, falando, produzindo, Senhor, por meio da mensagem fé, para que saímos daqui, entendendo que somos uma nova criação, para a glória do teu nome, amém, glória a Deus, Deus abençoe, e vos dá uma salva de palmas a Ele, amém, irmãos? Amém.